Em valor da vida, Jesus, Marcelo Antoine, diz que vai meter Carolina, Ana Sofia Martins, não ardem. Renato, Eduardo Gaspar, acha que sou uma maneira de resolver aquilo. Jesus não o quer matar mais ninguém. É na Artur, Ruben Gomes, entra e dá um morro em Jesus. Pergunta-lhe depois como é que tem de coragem e Renato não acredita no que descobre e liga a Jesus. Conta-conta que Carolina descobriu que os comprimidos que ele dá a Artur não são para o cérebro. Artur acorda, lembra-se de Jesus e sai, apressado. Carolina conta a Artur que os comprimidos que Jesus lhe dá têm uma substância estranha. Já Artur revela que se lembrou de tudo e foi Jesus que o criogenou. Sai para acertar contas com o médico Artur acusa Jesus de o ter enganado e que sabe que foi ele que o congelou. Jesus contra o pão chamando-o de ingrato, por lhe ter salvo a vida. Artur confronta Jesus e o médico vinca que se preocupa com ele e que quando ele deixou de tomar os comprimidos, os órgãos dele envenecerão. Conta que ele é um milagre, pois está vivo há mais de dois anos e vai ficar muito esmacho se tomar os comprimidos. Jesus conta a Renato que Artur é o ameaçou de denúncia-o à polícia. Artur conta a Carolina que se parar de tomar os comprimidos, morre. Pega a amiga para ela e o que as tentarem descobrirem a fórmula do comprimido, para poder denunciar Jesus. Pega a vara e a pergunta. Rifa understand the name of Jesus and Abel and N hotura. Tai depressa é a ameaçou de pontos, ameaçou se tornar o cumprim da marsura, morre. Por isso, se tornar a luta que isso ainda encontra em morte. Estamos percebidos. Authent Dorta é a última hora. Todos os notbar� abouting os de равноés que sejam oısımão. Dizemos essa novela que seranda sobre a fórmula do X���E. Dizemos essa�ness de vidagon de todos os dois. Espero que antes de svenLos a muitos anos. A CIDADE NO BRASIL